Alexandre Colim, ele também tem acompanhado pra Buné, rapaz. Essa comissão processante acompanhou desde o início. A comissão especial de inquérito tá por dentro, pra Dedéu, mais do que muitos, até mesmo da própria Câmara. Mas o Colimzão, ele tá a par dessa queda de helicóptero em Lençóis Paulista. Por favor, Colim, traga-nos as notícias. Trago sim, Rodrigo. É uma situação que movimentou, né, a cidade de Lençóis Paulista na tarde desse domingo, tudo por conta de uma queda de helicóptero. Mas falando assim, Rodrigo, de repente, né, pode até parecer uma coisa muito maior do que é. Mas fato concreto é que foi durante uma tentativa de decolagem. Ou seja, o vídeo acaba deixando muito clara essa situação. O empresário de 58 anos, o Luiz Carlos Domingues Maciel, sozinho na aeronave, ele tentou levantar voo, Rodrigo, e ali ele começa. O procedimento que é obrigatório, começa a taxiar pela pista e aí, de repente, e é essa a causa que vai ser investigada, tanto pela Polícia Civil como também pelo CENIPA, né, que é o Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, uma rajada de vento pode ter feito com que ele perdesse completamente o controle dessa aeronave. Tanto que você vê, no primeiro momento ele tá taxiando, o que é taxiar pra todo mundo, né, até pra que a gente possa explicar. É quando o helicóptero sai do solo a uma altura de aproximadamente um metro, um metro e meio, e começa a transitar nessa altura bem baixa pela pista até receber autorização pra decolagem, isso normalmente é dado pela torre de comando. E aí ele tenta executar esse procedimento, quando então vem essa rajada de vento e ele perde o controle. Primeiro os esquís, né, que são aquelas duas estruturas de baixo, né, pro baixo ali do helicóptero, do solo, aí de repente o helicóptero tenta, ele vai tentar manter o controle ou vai tentar insistir na decolagem, o helicóptero acaba subindo ali uma altura de quatro, cinco metros, quando de repente cai de novo, e aí toca num segundo momento o rotor de cauda, que é a hélice traseira. E aí, totalmente descontrolada, a aeronave faz vários rodopios ali na pista, mas o fato concreto, e esse é o lado cheio do copo, Rodrigo, O empresário, que repito, tava sozinho na aeronave, teve apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido, né, o apoio veio, bombeiros, SAMU, etc., até porque se trata, acaba sendo, né, veio a informação pra essas unidades de socorro de uma queda de aeronave. Então todo o aparato é montado, e aí o empresário, ele foi socorrido pelo SAMU, os bombeiros também ali estiveram, e foi levado pra uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e seguiu internado até amanhã dessa segunda-feira, mas, ao que tudo indica, tudo bem com ele, apenas, repito, ferimentos leves. A polícia civil investiga, e o CENIPA também, mas, ao que tudo indica, viu, Rodrigo, essa rajada de vento, e não foi qualquer rajada de vento, né, a ponto de fazer o empresário perder completamente o controle da aeronave, pode ter sido acaso, mas, repito, a polícia civil investiga de um lado, de um de um lado, e o CENIPA de outro, Rodrigo.